Tem umas MP aqui que eu não concordo, mas tem um projeto de conversão, que é o nº 15 de 2017, discussão em turno único, projeto de conversão nº 15 de 2017, que altera a lei 12.086, de novembro de 2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do DF e do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Pode contar com o nosso voto e com o nosso apoio. É um compromisso de todos nós, de forma tal que vocês, tanto a Polícia Militar como bombeiros, que defendem as nossas vidas, eu diria, e o nosso patrimônio, tenha pelo menos essa proposta aprovada. Sejam bem-vindos aqui à Casa. Por isso que eu falei de medida provisória. Há medida provisória e medidas provisórias. Eu, na verdade, estou muito preocupado com a 767, no que tange a questão do que estão fazendo, via o governo, caçando, caçando os aposentados por invalidez e caçando aqueles que têm auxílio-doença. São milhares de pessoas que estão retornando para as fábricas e o empregador não aceita de volta, não aceita de volta, manda de volta para a perícia, a perícia também não aceita e ele fica como um zumbi entre a empresa e a previdência. Eu recebo no meu gabinete milhares e milhares de comunicações via internet e de outros que estão com auxílio-doença e que vão também nesse leque, vai e volta, tipo elástico, né? Vai e volta. O perito manda para a fábrica, o médico da fábrica não aceita, manda para a previdência, a previdência não reconhece que ele está com problema de doença e ele fica seis, sete meses sem receber salário. Haver navios. Muitos já estão com um andarilho porque não tem nenhum tipo de vencimento. Eu queria que a gente olhasse com muita atenção essa questão da 767, porque ela atinge diretamente aqueles que mais precisam. Calcule um cidadão com 60 anos de idade, aposentado por invalidez, de repente é chamado e é mandado para a fábrica e revogado o benefício. Mesma coisa o cidadão que está com auxílio-doença. Quem vai empregar um cidadão com mais de 60 anos quando ele recebe alta do momento para o outro e é revogado o seu benefício de aposentadoria por invalidez ou mesmo auxílio-saúde? Esse tal de bônus especial que eles dão para o médico, quanto mais ele mandar de volta para a rua, para não ter mais nada, direito a nada, ele ganha 60 reais. Eu acho lamentável que esses trabalhadores e trabalhadoras estão perdendo o seu salário quando a roubalheira, eu que estou cuidando lá como presidente da CPI, é dos grandes empresários. Chega uma dívida que pode se aproximar de um trilhão de reais. Aí não faz nada, mas tirar um salário mínimo, dois, de alguém que está aposentado por invalidez, é fácil. Até porque você não tem como reagir. Enquanto JBS e tantas outras, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, só esse a se somar ultrapassa 5 bi. 5 bi. Só nesse que eu citei aqui. Nós estamos chamando todos os grandes devedores na CPI. Estamos convidando. Não vier, vão ser convocados. Vão ter que ir lá explicar. Então é muito fácil fazer uma medida provisória para botar quem é aposentado por invalidez na sarjeta e quem está com auxílio-doença, mas não cobram os grandes devedores. E eu disse os nomes aqui de alguns. JBS, repito. Bradesco, repito. Itaú, repito. Banco do Brasil, repito. Caixa Econômica Federal. E não pense que é milhões, não. A maioria aqui é bi que deve. Isso ninguém manda para frente. Mas vamos votar aqui hoje para dar 60 reais para o perito, para o perito mandar como se fosse uma caixa de refrigerante ou de cerveja ou alguns quilos de banana atirando na rua aqueles que, se estava aposentado por invalidez, ele passou por uma peguice. Se ele estava no auxílio-doença, ele passou por uma peguice. Agora, para ganhar 60 reais, ativa esse povo todo na rua, é isso que me deixa indignado com tanta injustiça nesse país. Vamos debater bem essa questão hoje aqui e, se depender de mim, tem que acabar com essa bagunça de querer pegar os velhinhos, aposentado por invalidez, jogar no olho da rua e dar risada ainda que fizeram uma grande coisa ao país. O nome da Previdência é Previdência Social. É Seguridade Social. Tem um compromisso aí. Se enxertar com outras coisas no meio, vamos separar os enxertos. O que não dá é para passar. E essa medida é bom lembrar que o ano passado não conseguiu aprovar. Ela caiu, não aprovaram, reeditaram esse ano, estão com ela para lá e para cá, agora botaram um monte de pendulho e calho, mas o objetivo é aprovar isso, que leva ao sacrifício milhões de brasileiros. que leva ao sacrifício milhões de brasileiros.